Ao vivo! Ao vivo aqui no Instagram para hoje falar de engajamento. Você está comigo aí no Instagram, você que está aí junto comigo na live das doze, aonde nós tratamos de marketing digital, tá? Marketing digital do começo ao final. Nós vamos falar hoje de engajamento. Você que está com o seu Instagram, você que está querendo melhorar o seu engajamento. Hoje nós vamos tratar desse assunto, beleza? Vamos falar de engajamento hoje. Você que quer melhorar o engajamento do seu Instagram, você que quer deixar o seu Instagram aí bombando, hoje nós vamos falar disso. Vamos tratar de quatro coisas aí, né? Na verdade são cinco. Anotem aí. Anotem aí já. Eu quero que vocês já anotem. Nós vamos falar de cinco coisas hoje na live das doze. Vamos falar de cinco coisas que melhora, melhora o engajamento de uma bicicletaria, que melhora o engajamento de uma bike shop, de uma empresa que mexe com bicicletas, tá? Como é que você está? Me diga aí como que você está. Você está bem? Como que você está? Live das doze. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. E nós vamos falar aí de engajamento para Instagram. Como é que está o seu Instagram? Você tem usado o seu Instagram para vender? Você tem usado o seu Instagram para poder prospectar mais clientes? Como é que está aí? Você sabia que ontem eu fiz quinta análise que eu falei? Eu analisei uma conta de Instagram ontem que foi, olha... Ontem foi show de bola o que aconteceu ali naquela quinta análise. Foi bem bacana. Eu gostei muito. Está disponível por sete dias lá no YouTube, tá? A nossa quinta análise de ontem. Onde eu falei de Instagram também. Mostrei ali para... Qual o nome da conta de ontem? XCM. XCM Bike Shop. XCM Underline Bike Shop. E ele ficou maravilhado com aquilo que ele viu. Muito bacana o que aconteceu ontem. E tudo isso é para trazer o quê? Para trazer mais conhecimento acerca do marketing digital voltados para bicicletarias e bike shop. Então você aí, dono de bike shop. Ei, dono de bike shop. Meu amigo que está comigo. Você aí, dono de bicicletaria. Tá? Que mexe com bicicletas. Você tem que usar o Instagram. Nós não podemos mais ficar de fora. Tá? Até um tempo atrás era opcional. Hoje não é mais opcional. Hoje é obrigatório. Toda empresa. Não é só a bike shop. Não é só a bicicletaria. Qualquer empresa hoje. Todas as empresas. Até canais de TV. Para você ter ideia. Até os canais de rádio. Eles também divulgam o seu Instagram. Divulgam esses canais. Por quê? Porque o Instagram é onde está. Ou. 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 É uma das redes sociais. Onde está. Um maior número de audiência. As pessoas estão indo no Instagram. Para ver as coisas. Então é lá que nós temos que estar também. Então nos dias de hoje. Uma bicicletaria. Uma bike shop. Ah, mas Samuca. Mas eu não sou dono de bicicletaria. Eu não sou dono de bike shop. Eu sou mecânico de bicicleta. Beleza. Começa o seu Instagram. Começa o seu Instagram. Mesmo como mecânico de bicicleta. Porque depois. Lá na frente. Vai ser que você venha abrir uma bicicletaria. Você já tem um Instagram já. Com bastante. Bem. É. Bem conceituado. Tá. Então hoje nós vamos falar de engajamento de Instagram. Tá. Você que está com engajamento baixo. E quer melhorar o seu engajamento. Tá. O que fazer para melhorar o seu engajamento. Caramba meu. Eu posto e não roda. Eu posto e as pessoas não me respondem. Né. Eu. Eu. É. Eu faço uma foto. E nada acontece. Nossa. Faz tempo que eu estou tentando vender aquela bicicleta. E por que que eu não vendo aquela bicicleta. Hoje eu vou falar de cinco coisas para resolver isso. Tá. Cinco coisas para resolver esse tipo de problema. Tá. Não sei se você está me entendendo pessoal. Se você estiver me entendendo. Já manda no chat aqui ó. Eu estou entendendo Samuca. Eu estou entendendo Samuca. Eu preciso saber se vocês estão me entendendo. Tá. Fala aí pessoal. Oficina. Oficina de bike. O Fredo Lucas. O Leandro. O Júnior. José Luiz. Todos vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. E um beijo no coração de vocês. Engajamento de Instagram. Por que que é bom? Por que que é bom que eu aumente o meu engajamento? Por que que é bom que eu aumente o meu engajamento no Instagram? Porque o Instagram? Porque o Instagram é uma ferramenta de venda. É uma ferramenta de interação. É uma ferramenta lá. Oficina falou que está entendendo. Ótimo. É uma ferramenta de interação. onde se concentra o maior número ou um dos maiores números da audiência diária. As pessoas vão no Instagram. Elas consomem o Instagram. Então é lá que eu tenho que estar com a minha conta. Também. Eu também tenho. Tá? Ah, Sabuca. Mas eu tenho o Facebook. Lembra que você falou na live das doze? Que eu poderia escolher uma conta. Ah, eu escolhi o Google. Ótimo. Vamos trabalhar no Google. O que eu vou falar aqui. Você também pode fazer no Google. Você também pode utilizar essas estratégias que eu vou falar aqui. Eu vou falar de cinco coisas aqui que vai abrir um norte na sua cabeça. E você vai falar. Caramba. Eu não fazia. E quem não fazia. Quem não faz isso que eu vou falar aqui. Me diga aí. Me diga aí. No comentário. Se você faz ou não faz. Tá? Eu preciso saber quais são as suas dúvidas, gente. Tá? Eu preciso saber quais são as suas dúvidas para me elaborar conteúdos aqui voltado com a dúvida de vocês. Tá? Eu quero pegar o passo de vocês. Eu não posso andar num passo mais rápido do que vocês, não. Eu quero que você estraga. Não importa o nível que você está. Se é nível iniciante, intermediário ou nível avançado. Não importa. Me trava as suas dúvidas que eu quero entender o que está acontecendo com vocês. Beleza? E para que você venha ter um engajamento no Instagram. Você que usa Instagram. Se você não usa o Instagram, pega as dicas e aplique na rede que você está trabalhando. Beleza? Você que está postando. Eu vejo muitos donos de bicicletaria postando no Instagram. Você já tem Instagram. Agora, me diga aí. O seu Instagram está tendo resultado? Me diga aí. Com sinceridade. Boa tarde, Pablo. Com sinceridade. Você me diga aí com sinceridade aqui no chat. Como que está o resultado do seu Instagram? Que resultado, Samuca? Conversão. Na quinta análise de ontem. Ontem nós analisamos uma conta de Instagram aqui. Que foi massa. Foi massa a análise de ontem. Mas qual o resultado que eu quero com o meu Instagram? Se eu tenho uma loja no Instagram. Que loja? Não é aquela aba escrito loja não. Tá? É uma loja ali apresentando alguma coisa. Quantos nós aqui de bicicletarias que temos um Instagram? Né? Bike Shop fulano de tal. Bicicletaria fulano de tal. E está lá com a sua conta de Instagram. Agora, se eu estou com a minha empresa lá, qual é o maior objetivo? Qual é o maior objetivo de estar ali no Instagram? Ontem eu falei no quinta análise. Quem estava presente pode ver. Tá? Quem estava presente pode ver. Qual é o maior objetivo? É. Anotem essa, gente. Anotem essa. É o é, o é, o é o papo de bicicletaria com o Samuel. Anotem essa. Anotem essa daí. É a conversão. É a conversão. Olha o ciclo Pedro aí, ó. É a conversão. O que é a conversão? É o cara clicar no botão de WhatsApp quando você pedir. Ah, Samuca, mas eu tenho site. Beleza. É o cara clicar no teu site. E ele tem que ir lá no seu site e comprar. Tá? Não, mas talvez você não venda. Beleza. Mas ele clicou no botão. Então você cumpriu o objetivo. Tá? Embora eu veja muito erro dentro do Instagram, dentro da bio ali. As pessoas levam as pessoas pra tudo quanto é lugar. Não pode. Não pode. Pega uma dica aí, ó. Nós estamos falando de engajamento de Instagram. Daqui a pouco eu vou falar das cinco coisas, tá? Vou passar rápido em cima delas. Vou passar rápido por elas. Vocês anotem tudo. Volta e reassista. Eu estou tentando ser claro, o mais claro possível aqui, tá? Se vocês não entender, vocês tem o chat aí. Interagem comigo no chat pra mim saber quais são as suas dúvidas. Eu preciso tirar as suas dúvidas. Eu não quero encerrar a semana de sexta-feira. E você com dúvida da live das doze de segunda. Você com dúvida da live das doze de terça. Eu falei sobre postagens. Eu falei sobre diversos temas já essa semana. E eu não quero encerrar a semana com você com dúvida, beleza? Então usa os comentários aí. Usa o chat aí. Fala comigo pra nós tirar as suas dúvidas. A dúvida é do quê? Acerca de marketing digital. Por quê? Porque nenhuma empresa... Coloque na sua cabeça uma vez por todas. Nenhuma empresa hoje em dia pode ficar sem fazer marketing digital. Por quê, Samuca? Por conta do hábito de consumo. As pessoas estão indo no digital. Elas estão indo na internet consumir, comprar, pesquisar, estudar. E aí, se nós não estivermos lá, nós temos problema. É por isso que eu estou fazendo a série B de Biscuitaria Atual Digital. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo esse evento. Eu estou fazendo o maior evento do Brasil voltado pra isso. Tá? O maior evento do Brasil é nós que estamos fazendo a série B. Que vai acontecer agora, dia 21 ao dia 25. Beleza, pessoal? Então, o engajamento do Instagram... Você que está querendo usar o Instagram... Você que usa o Instagram e não está tendo conversão... Você está deixando o dinheiro na mesa. Você está deixando... Por quê? Porque as pessoas poderiam estar indo lá... Vendo o que você faz... E clicando no seu link... Lhe chamando no WhatsApp... Indo para o teu site... Indo para... Indo lá na sua loja... Conhecendo você... Deixando comentário... Mandando um direct... E eu vou falar de cinco coisas aqui que contribuem para isso. Então, anotem aí. Anotem aí, tá? Anotem aí. Primeira coisa, nós temos que entender algo muito importante aqui. Eu falo agora ou falo por último, hein? Falo agora ou acho que eu vou falar por último, hein? Vou falar... Não, vou falar agora. Vou falar agora. Vou falar agora de algo muito importante para quem tem Instagram. Opa! Deixa eu agora, nesse momento aqui... Eu vou trocar o Instagram por rede social. Tá? Muito importante para quem tem uma rede. Para quem faz marketing aí na rede social. É você entender de duas formas de distribuição. Você tem que entender das duas formas de distribuição. Alguém se arrisca. Deixa eu perguntar aqui, ó. Nós estamos com oito pessoas agora. Alguém aqui de vocês se arriscam em dizer... Quais são essas duas formas de distribuição? Alguém aí se arrisca? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Mas deixa eu fazer esse desafio aqui. Eu quero ver se vocês se arriscam em me dizer... Quais são as duas formas de distribuição? É a primeira coisa que nós temos que saber aí. Quando você tem um Instagram e está querendo mais engajamento. Muitos donos de bicicletaria não têm engajamento no seu Instagram. Está com engajamento baixo. E olha... Eu já analisei contas que eu falei... Caramba! Esse cara aqui está deixando bem uns dez pau na mesa aí. Uns dez mil reais esse cara está deixando. Pelo porte da empresa. Eu olhei o porte da empresa. Analisei uma conta de Instagram. Vi o tamanho da bike shop do cara. Um monte de coisa errada no Instagram. Colocamos no lugar. Tá? E por analisar o tamanho da loja daquele meu amigo, né? Eu falei... Pô, esse cara está deixando ali dez mil reais brincando todo mês. Todo mês assim, ó. Na mesa. Livre, livre. Por quê? Porque não faz o engajamento da forma correta, tá? E ele está aprendendo conosco. Agora vem cá. Alguém já se arriscou a me dizer aí? Alguém já se arriscou a me dizer quais são as duas formas de distribuição que existe dentro da internet? Se ninguém falou é porque ninguém sabe, hein? Então vamos lá. Bom, a distribuição. Eu vou falar, gente. Eu vou falar. Eu vou falar. Quais são as duas formas de distribuição? Primeiro, nós temos que entender disso. Você que precisa melhorar o seu engajamento. Você que precisa ganhar mais dinheiro usando o Instagram. Tá? Ou usando o marketing digital. Existem duas formas de distribuição. E nós precisamos distribuir. Tá? Quem não distribui, não chega. Escreva aí no seu papel e caneta. Papel e caneta. Escreva aí. Quem não distribui, não chega. Quem não distribui, não alcança. Você precisa distribuir. Algum de vocês aqui já fez panfleto? Quem aqui já foi? É da época do panfleto. Quem aí é da época do panfleto? Que se fazia panfleto em gráfica? Tem alguém aqui comigo? Que já fez panfleto? Ou fez há pouco tempo? Ou já fez alguns anos atrás? Ou acabou de fazer? Ou está pensando em fazer panfleto? Deixa eu saber aí de vocês. E por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é o seguinte, gente. É o seguinte. Se você fizer... Olha lá. O Braga já falou que já fez panfleto. Tem mais alguém aí que já fez panfleto? Quando a gente faz panfleto, nós não temos que fazer a distribuição desses panfletos? Não temos? Como que é essa distribuição de panfleto que nós vamos fazer? Não temos que contratar uma empresa ou chamar aqueles meninos de... Aqueles meninos, nosso vizinho. Fala. Não quer distribuir uns panfletos para nós? Eu te dou aqui 30, 40... Te dou 50 reais aí. Você não distribui alguns panfletos? Não é assim? Não temos que pagar? Pois é. Existe uma maneira. Existem duas maneiras para nós fazer a distribuição. E é a primeira coisa que nós temos que entender se você quer melhorar o engajamento do seu Instagram. Você tem que entender de distribuição. Escreva aí. Eu tenho que entender de distribuição. A primeira é distribuição orgânica. Escreva isso. Distribuição orgânica. Orgânica. E escreva assim. Distribuição paga. São essas duas maneiras aí que vocês têm que fazer, que nós temos que fazer quando nós queremos melhorar o nosso engajamento do Instagram. Não tem como eu falar das outras quatro sem falar dessa primeiro. Não tem. Não tem. Você que quer melhorar o seu engajamento, talvez você não saiba por que o seu Instagram fica parado. Gente, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem alguém aqui comigo que está com o Instagram parado? O Instagram não anda? Não sobe número de seguidores? Tem alguém aqui? Seja sincero comigo, gente. Vamos lá. Eu preciso dar essas aulas para vocês. Eu preciso dar essa aula. Eu preciso mostrar para vocês como que aumenta o engajamento. É de graça aqui. Ah, Samuca. Mas tudo que é de graça não é bom. Será que não? Será que não? Não, fica comigo aí que você vai ver a quantidade de conteúdo. Nós estamos falando agora já da distribuição. Já estou dando conteúdo. Já estou dando conteúdo. Distribuição orgânica e distribuição paga. Primeira coisa que você tem que entender é disso. Se você não entende de distribuição orgânica e distribuição paga, o seu Instagram não vai sair do lugar. Seu Instagram vai ficar parado. Tá? Então nós temos que fazer a distribuição orgânica e temos que fazer a distribuição paga. Hoje eu vou falar da distribuição orgânica. Tá? Da distribuição orgânica. Se vocês quiserem, vocês vão ter que me dizer aqui no chat. Tá? Se vocês quiserem, na segunda-feira, eu falo da distribuição paga. Beleza? Olha lá o que o Braga falou. O meu está parado. Por isso perguntei em outra live sobre o algoritmo. Ah, hein? Muito bem, Braga. Agora eu entendi. Então pega essas dicas que eu vou falar aqui. Tá? Pega essas dicas. Tem mais alguém aqui que está com o Instagram parado? Me diga aí, gente, no chat. Me diga aí. Gente, live das dozes. É 20 minutinhos de conversa aqui para falar sobre marketing digital. Beleza? Para você que quer ganhar mais dinheiro usando marketing digital. Live das doze. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia. É o El 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 Papo de Biscretaria com o Samuel. Beleza? Tem mais alguém aqui com o Instagram parado? Deixa eu saber. Nossa, eu nunca vi um paradeiro dessa. Tá osso. A oficina de bike falou que também está parado dele. Vamos resolver isso, gente. Eu vou falar de quatro coisas aqui. Eu já falei de uma. Eu perguntei aqui se vocês sabiam. O doutor falou que já fiz no Insta há um pouco tempo. Mas está parado porque travou nas postagens. Essa semana eu falei de postagens, tá? Pega lá a live que eu fiz essa semana e assista várias vezes. Tá bom? Essa semana eu já fiz live sobre postagens. Olha lá. Eu fiz um pouco e está parado porque eu travou nas postagens. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Eu perguntei aqui se vocês entendiam de quais eram as duas formas de distribuição. Ninguém respondeu. Então eu entendi que vocês não sabem. As duas formas de distribuição é a distribuição orgânica e a distribuição paga. Essas são as duas formas. Orgânica e paga. Escrevam isso, tá? Porque daqui pra frente vocês vão começar a ter resultado com o marketing digital. É fácil de fazer, mas trava na hora de fazer, tá? Então pega as dicas aí porque eu também travei. Pensa num cara péssimo. Pensa num cara péssimo nas redes sociais. Era eu. Na época que eu tinha a minha confecção o meu negócio não andava. Eu não pegava um serviço. Contratei agências. Foi tiro no meu pé. Gastei milhares de reais com três agências de marketing e publicidade e a minha confecção continuou na mesma. Foi só quando eu montei o meu departamento de marketing eu contratei o pessoal pra trabalhar e fui junto com eles quebramos a cabeça estudamos, sentamos, estudamos erramos e fizemos acontecer. E eu descobri todos os segredos pra fazer bombar uma rede social pra fazer bombar uma bicicletaria e bombar uma bike shop. Tá? Descobri todos os segredos das redes do marketing digital e hoje eu ensino isso pra você ter uma noção. E nós temos aluno aí, ó voando, ganhando dinheiro. Tá? Ganhando dinheiro. Gente, distribuição orgânica e distribuição paga. Hoje eu vou falar da orgânica. Na segunda-feira já tá decidido aqui, ó. Na segunda-feira eu vou falar da distribuição paga. Beleza? Você que tá com o Instagram e quer melhorar ele e você vai fazer a distribuição orgânica na verdade nós temos que fazer as duas nós temos que fazer as duas distribuições. Tá? Preste atenção nisso que aqui é ouro até baixei meu tom de voz, ó. Eu baixei meu tom de voz pra vocês prestarem atenção. Isso aqui agora é ouro. Isso aqui, ó, é divisor de águas. Peguem essa. Vocês aqui que estão comigo e querem fazer marketing digital. Tá? Você tem que fazer as duas distribuições. As duas. Não tem como fugir delas. Tá? As duas. E você já sabe qual é. Na distribuição orgânica que é essa que nós vamos falar aqui, ó. Orgânica. Tá? Depois nós vamos falar da paga. Segunda-feira, live das 12, eu vou falar da paga. Nessa distribuição orgânica você tem que fazer quatro coisas indispensáveis. Primeira. Primeira. Papel e caneta na mão aí. Incentivar. Vou falar duas vezes. Incentivar os comentários. Escreva aí. Escreva aí o que você tem que fazer para para melhorar o engajamento orgânico. A distribuição orgânica da sua, do seu Instagram, tá? O seu Instagram tá parado por conta disso. Eu estou falando de quatro coisas aqui que vai fazer vai melhorar o engajamento do seu Instagram. Ele vai sair, ele vai parar de ficar parado, tá? Ele vai parar de ficar parado. Vamos trocar os pneus aí desse Instagram. Vamos trocar as câmaras desse Instagram. Vamos regular as marchas desse Instagram. Vamos fazer a sangria desse hidráulico. Vamos fazer a sangria desse hidráulico aí desse Instagram e vamos pôr esse Instagram para andar. Tá, gente? Vamos fazer uma revisão geral nesse Instagram aí. Tá bom, pessoal? Eu estou falando de Instagram mas você pode aí fazer com qualquer rede social, tá? Com qualquer rede social. Incentivar os comentários. Como assim, Samuca? Peça comentário para as pessoas que fecharem o serviço com você. Acabou. Daqui para frente, todo mundo, a não ser uma criança que não tenha Instagram ainda, mas se for um adolescente, se for um adulto, qualquer pessoa que fizer um serviço com você, peça para que ela comente. Samuca, mas como que eu vou fazer isso, cara? Como que eu vou pedir para ela comentar? Fácil. Faça uma foto da bicicleta dela, posta lá no seu feed, faça uma legenda dizendo essa bicicleta é do meu amigo fulano de tal e ele trocou as duas câmaras. Nós demos uma lavagem, uma limpeza e ele veio buscar e ficou satisfeito. Acabou. E aí, quando ele vier buscar a bicicleta, você fala, viu, seu Zé, o senhor tem Instagram? Tenho, tenho Instagram. Então, eu fiz uma postagem lá da sua bicicleta no meu Instagram. Meu, ele vai ficar doido, ele vai ficar doido para chegar em casa, acessar o Wi-Fi, abrir o Instagram e lá no seu perfil, olha o engajamento, olha o engajamento, ele vai abrir o Instagram, vai lá no seu perfil, vai rolar o feed, vai procurar a foto da bicicleta dele e você lá no balcão fala para ele, olha, seu Zé, quando você ver sua foto lá, pode ser foto, pode ser um vídeo, quando você ver lá, comenta lá, comenta lá para me ajudar, para ajudar a loja. Meu, o cara vai fazer isso com a maior gratidão do mundo, velho. Sacadas. Pegou aí? Pegou aí? Eu quero ver quem pegou. Se você não falar que pegou, eu não vou continuar. O que vem aqui depois é pedrada. O que vem aqui depois é pedrada. Alguém pegou aí? Se alguém pegou, coloca assim, eu peguei essa. Fala aí. Incentivar os comentários. Eu ensinei como que incentiva os comentários. Vai lá. Alguém pegou aí? Você que está travado nas postagens, você que não sabe postar. Olha aqui, o doutor Pereira já me falou, eu fiz o Insta um pouco tempo, mas estava parado porque travou nas postagens. Então, acabei de dar uma dica bala de postagem. Você pegou? Me fala aí no chat para me continuar, gente. Vamos lá. Escreva assim, eu peguei. Escreva aí no chat, eu peguei. Olha lá, peguei. Isso mesmo, oficina. Vamos pôr para rodar esse negócio aí. Olha lá, o Braga também peguei. Então, eu quero ver vocês fazendo isso daí, tá? Ande com o celular na mão, dono de bicicletaria. Aí está o segredo, velho. Fique com o celular o tempo todo na mão, mano. Quer? Você quer uma dica? Quer uma dica? Pega uma dica do Samuca aí, compra um iPhone, velho. Olha lá, o doutor Pereira também, sim. Ontem assisti a sua análise lá de perfil, a minha mente se abriu para vários posts. Um beijo no seu coração. Vamos andar, doutor Pereira. Quer uma dica minha aí? Olha a dica minha aí. Já estou terminando, gente. Já estou terminando. Hoje é sexta-feira. Já estou terminando. Quer uma dica minha? Compre um iPhone. Por quê? Porque as pessoas estão no digital. As pessoas estão comprando bicicleta hoje através do celular. Gente, eu estou ficando nervoso. É por isso que eu estou fazendo a série bad aí, gente, para mostrar como é que faz. Entendeu? Você não se cadastrou ainda, vai lá, o link está na bio. Entendeu? Compra um iPhone. Samuca, para que comprar um iPhone? Porque o iPhone, ele é ótimo para vídeo, ele é ótimo para câmera, ele tem filtro. Eu estou falando de um iPhone aqui, olha como a gente está bonito, fica tudo legal, tem filtro, é bacana. Agrada os olhos de quem vê. E qual é o segredo do Instagram? Você tem que agradar os olhos de quem vê. Se você souber agradar os olhos de quem vê, tá? Com belas postagens, com bons... Não estou falando para você enfrentar a sua bancada Parquetu, não. Eu não estou falando para você fazer, contratar uma equipe de produção para ter o melhor cenário. Não, não, não é isso. Não é isso. Eu estou falando para você viciar nisso, você empresário. você é dono de bicicletaria, você é dono de bike shop, você tem que viciar ficar com o celular na mão. Para quê? Para fazer as postagens, para fazer os registros, para responder os comentários, para direcionar as pessoas para o local certo, para fazer o seu lifestyle. A empresa hoje que não abusa do seu lifestyle, ela tem um problema muito sério. E se vocês quiserem, depois nós vamos também fazer uma live falando de lifestyle. Depois nós falamos disso. Então você tem que estar com o Instagram na mão. Com o seu Instagram não, com o celular na mão. Com o celular na mão. E se você for fazer um investimento aí agora para o final do ano, para o próximo ano, vai por mim, gente. Vai por mim. Invista num iPhone. Põe uma película, uma bela capinha, escreva o nome da sua loja nesse iPhone. Coloca um adesivo bem bonito, escreve assim, esse iPhone é da oficina de bike. Esse iPhone é do Dr. Pereira Bike. Esse iPhone é da bike shop fulano de tal. Esse iPhone é da bicicletaria fulano de tal. E acabou. E aí você vai começar a fazer registro, fazer store, fazer reels, fazer postagens. Entendeu? E aí você vai ver se o seu engajamento não vai melhorar. E quando as pessoas precisarem arrumar bicicletas, ela vai no seu Instagram, ela vai no teu Face, ela vai no teu WhatsApp. e você conectado 24 horas, quem não está conectado hoje 24 horas, não é só no WhatsApp não, tá? Não é só no WhatsApp não, é no tráfego pago e no tráfego orgânico. Tá? É na distribuição paga e na distribuição orgânica. Quem não está conectado nessas duas fontes, na distribuição paga e na distribuição orgânica, nos dias de hoje, está deixando milhares de reais na mesa. Então você pequeno aí, que quer crescer, siga essa dica, tá? Incentivar os comentários. Vamos para o próximo aqui, porque agora eu tenho que correr, tá? Fazer stories. Fazer stories. Hoje eu já fiz vários stories. E eu não paro de fazer stories. Tá? Pra quê? Pra aumentar, pra aumentar o meu engajamento. Tá? Pra aumentar o meu engajamento. Vocês estão fazendo os stories? Seja sincero. Sincero comigo, tá, gente? Vocês estão fazendo stories? Não sei por que a bicicletaria não faz stories. Não sei por que. Olha só. Existe uma... 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 uma porção, um punhado, tá? Existe um punhado aí que está nadando na carne seca. Olha lá, o Braga falou que faz todo dia. Ih, o Dr. Pereira falou que não. Aqui temos um a um, ó, um a um. Tá empatado, Parabéns, Braga, sucesso aí. Então, capricha na narrativa do stories, tá? É outra coisa. É outra coisa. Uma coisa é fazer stories sem... Olha lá, a oficina também falou que não. Então, vamos fazer. Pega essa aí, ó. Pega essa, fazer stories, tá? Uma coisa é fazer stories por fazer stories. Store por stories. Não engaja. O seu stories tem que ser feito com estratégia. É isso que eu ensino dentro do TBL. Tá? Vou repetir. Pra você pegar aí, ó. Stories por stories. Fazer stories só por fazer. Não engaja. Ótimo, é bom porque você fez. Tá ótimo, já é bom porque você fez. Então, você... Uma hora você aprende a fazer. Porque o erro ensina. Então, parabéns aí, ó. O Braga que tá fazendo todo dia. Mas deixa eu dar uma dica aqui. Você tem que usar algumas estratégias no store. Tá? E pega essa aqui, ó. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começa falando de um assunto, chega no meio do assunto e finaliza o assunto. Pegou essa aí? Quando você faz isso, o seu store começa a ter um maior engajamento. Tá? Um maior engajamento. Cuidado com... Ah, eu faço store, mas eu só... Foto de bicicleta, foto de bicicleta, foto de revisão, foto de bicicleta, vídeo de revisão. E... Bora, Bill! E bora, Bill! E música do tempo, e música do tempo, e música de agora, música de agora. Não é só esse tipo de store. Esse store faz parte. Mas, ó. Põe o seu rosto aí, pegue o celular, olha pra ele e fala, pessoal, acabamos de abrir a loja, tá? Quem quiser, pode vir até nós, estamos aqui, papapá, 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 papapá. Beleza. Beleza. Coloque o seu rosto aí. Entenda um negócio, gente. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com a bicicleta. A bicicleta é objeto. Pessoas não se conectam com objetos. Não. Ela até quer o objeto, mas pessoas... Nós vivemos em tribo. Nós vivemos em comunidade. Então, pessoas se conectam com pessoas. Então, vira e mexe, você tem que aparecer nos... Ah, mas eu tenho medo da câmera. Então, nesses dias de hoje, quem tem medo de se aparecer, esquece. E se você não deve nada a ninguém, gente? Poxa vida. Chegou a hora, quebra esse tabu aí, pega os stores, coloca ali e fala, gente, eu estou aqui, meu nome é fulano de tal, sou proprietário de tal bicicletaria, e você aí que tem um serviço, pode confiar em mim, que já era. Tá? Então, fazer stores. Se você não consegue ainda falar para a câmera, começa a fazer narrar. Começa a narrar. Começa a narrar. Narrar o quê? Você está fazendo... O seu mecânico está mexendo naquela bicicleta ali? Vai lá e narra. Fala, pessoal, o Zezinho aqui, o mecânico nosso, está arrumando as marchas da bicicleta do meu amigo fulano de tal. Tá? Daqui a pouco meu amigo vai vir buscar e tem que estar arrumadinha. Beleza? Pronto. Fiz um store. Rápido. Simples. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Então, não vamos ficar sem fazer stores. Tá? Terceira coisa. Fazer reels. Fazer reels. Ô, Samuca, muita tarefa. Beleza? Então, fica com engajamento baixo. Por isso que eu falei que você tem que comprar um iPhone e investir nisso. Porque quem descobriu, o empresário que descobre, o empresário que descobre que o segredo hoje é isso, que o segredo é estar no digital, você vai querer fazer digital todo dia. Quando você vê as bicicletas sendo vendidas, quando você vê as pessoas vindo, ah, eu vi você no Instagram, eu vi você lá no Google, vi você no Facebook, e quando você vê o seu caixa, ó, aumentar, aí você vai querer fazer isso. Opa! Vivi na pele, vivo na pele, tá? Então, não tem como. Faça reels. Por que o reels? Porque o reels, ele tem, ele tem o maior poder de tração, tá? O que é poder de tração? Ele viraliza mais rápido. Ele vai mais rápido, tá? Ele vai mais rápido. O reels, ele anda mais rápido, tá? Então, você também tem que fazer reels, tá? Com a mesma pegada do stories. Com a mesma pegada do stories. Lembrando, a dica de ouro, pega a dica de ouro aí, ó, dica aula. É o, é, é, é o papo de bicicletaria com o Samuel. Pega a dica aula aí, ó. A dica aula. Store e reels. Ele tem uma estratégia pra se fazer, pra gerar mais engajamento. É você começar. São três fases, tá? Começa o assunto, passe pelo meio do assunto, e finalize o assunto. Tá? Não tem como eu falar disso aqui, porque isso aqui é uma live de duas horas, só pra falar disso aqui, tá? Isso aqui nós ensinamos muito bem dentro do TBL. Comece o assunto. Ah, mas é só 15 segundos. Não interessa. Você tem 15 segundos pra começar, passar pelo meio e terminar. Ah, é 50 segundos. Ótimo. Ah, é um minuto. Ótimo. Você tem um minuto pra começar uma história, passar pelo meio da história e terminar a história. Por que que não engaja? As pessoas começam e não terminam. Começam e deixam sem meio. Começam e vão direto pro fim. Ou ela começa uma história, já começa a história no fim. A história fica sem sentido. Tá? Então, se você quer ter um melhor engajamento com o seu Instagram, e eu sugiro que você melhore o seu engajamento com o seu Instagram, porque o Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Vai por mim. Tá? Vai por mim. O Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Tá? Você siga isso aqui que eu acabei de dizer aqui agora. Tá? Eu sugiro que você assista duas, três, quatro, cinco vezes essa mesma live. Tá? Vai trabalhando e coloca o Samuka pra falar aí. Pra isso entrar dentro da sua cabeça. Tá? Pra isso entrar dentro da sua cabeça. Tá? Quarta e última coisa. Live das doze. Eu fico 20 minutos aqui em prosa. Tá? Eu fico 20 minutos aqui em conversa com vocês falando de marketing digital. Já estão mais de meia hora. Então eu tenho que correr. Tá? Quarta coisa pra você melhorar o engajamento do seu Instagram. Tá? É você fazer postagens com estratégias. Escreve aí. Postar com estratégia. Escreva assim, ó. A partir de hoje, eu só posto se tiver uma estratégia. Tá? Que estratégia? Eu acabei de falar um aqui. Eu falei um aqui hoje. Pega aí, gente. Olha isso daqui. Pega isso daí. Tá? Eu acabei de abrir a maleta aí, ó. Essa maleta é muito mais valiosa do que maleta de Park Tu. Tá? Essa maleta aqui é muito mais valiosa do que certificado de Shimano. Pega aí, gente. Porque essa maleta aqui abre o baú do tesouro. Tá bom, gente? Essa maleta aqui, tá? Postagem com estratégias. Postar com estratégia é a quarta... É a quarta... É a quarta dica. Dica aula. Porque isso aqui é uma aula, tá? Que eu estou dando hoje pra você que quer aumentar o seu engajamento do Instagram de uma forma orgânica. Na segunda-feira eu vou falar como que faz isso da forma paga. Tá? Hoje eu estou falando da forma orgânica. Porque nós temos que usar as duas formas. Lembra? Temos que usar as duas formas. Hoje nós estamos falando da orgânica, tá? E você... A última coisa aqui... A quarta coisa, né? Que na verdade é a quinta. Eu falei de cinco. Falei de cinco. A quinta agora é postagem com estratégia. O que é postar com estratégia? É você não postar se não tiver um objetivo. Eu falei de um aqui hoje. Tá? Eu falei. Você pega o seu celular. Vai na bicicleta do seu Zé. E faz uma foto da bicicleta do seu Zé. Tá? Se você souber a edição, você pode editar essa foto. Se você quiser subir ela crua no momento agora. Suba ela crua. Tá? Faz essa foto. Coloca uma legenda lá. Olha, pessoal. Essa bicicleta é do meu amigo cliente fulano de tal. Ele trouxe ela pra fazer... Descreva o serviço. Ele trouxe ela pra fazer isso, isso e isso. Olha o segredo aí. Começo, meio e fim. Então, ela ficou pronta e daqui a pouco ele vai vir buscar. Seu Zé, comente aqui pra nós. Ou se você tiver uma bicicleta assim com um serviço parecido com esse, o link do meu WhatsApp tá lá na Bill. Pronto! Pronto. Fez a legenda e coloca lá. Essa é uma estratégia. Por que estratégia? Por que estratégia, Samuca? Por que é uma estratégia? Por que quando o seu Zé vim buscar a bicicleta, você vai falar? Lembra? Primeira coisa aqui, ó. Primeira coisa que eu falei hoje, ó. Incentivar os comentários. Seu Zé, eu fiz uma foto da sua bicicleta e coloquei lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá depois. O senhor já tem o nosso Instagram? Não, não tenho. Então, começa a seguir nós aí. Ele vai abrir ali e tal. Ou lá na casa dele, ele vai abrir. Vai procurar a foto, porque ele vai ficar curioso. Quando você fala, desperta curiosidade nele. Gatilho mental. Eu falo de gatilho mental direto. Tá? E aí ele vai olhar. E o que vai acontecer? Ele vai comentar. Ele vai comentar na foto que você fez. Então, isso é uma postagem com estratégia. Beleza? Se você for postar, só para postar é melhor não postar. Tá? Samuca, quantas vezes eu tenho que postar por semana? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Tá? Mas eu aconselho mínimo três. E no máximo sete. No máximo, não tem regra. Não existe regra. Tá? Mas se você quiser uma média, você que está começando, você que quer melhorar o seu engajamento, mínimo três postagens e no máximo sete postagens para você não perder muito tempo agora. Tá? Mais para frente você vai aumentar isso para 15, para 20, para 30, sei lá quantas postagens por dia. Tá? Mas, no momento, mínimo três, máximo sete. E aí você vai poder fazer o seu engajamento. Olha, faça o seguinte. Faça o seguinte. Por dia não. Por semana. Desculpa. Recapitula aí. Por semana. Três por semana ou sete por semana. Uma por dia. Tá bom? Com estratégia. Elabora a estratégia. Faça a estratégia. Dá valor à estratégia. Dá valor à estratégia. Tá? Crie. Crie a estratégia. Beleza? E aí você vai poder lograr de grandes êxitos aí no marketing digital. Beleza? Principalmente no engajamento do Instagram. Tá bom? Pessoal, para todo mundo, para todo mundo que está aí comigo e quer saber mais disso, eu vou mostrar como que você faz isso. Não isso daqui, mas eu vou mostrar lá como que você, do dia 21 ao 25, eu vou mostrar como que você usa o marketing digital. Como que você começa por esse caminho aqui, do dia 21 ao 25. Para você se cadastrar nesse evento, o link está aí na minha bio. Beleza? Vai lá no início, lá onde tem a minha foto. Você vai ver o link lá. Leia lá a minha bio. Clique e se cadastre com o seu e-mail. Beleza, pessoal? É um evento online. E esse evento é gratuito para você aprender muito mais. a maneira simples de fazer marketing digital. Não perca esse evento por nada, porque vai ser o último evento desse ano e eu não sei quando eu vou fazer de novo. Tá bom, pessoal? Estou falando sério. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Segunda-feira nós vamos falar do quê? Do... Da distribuição. Vou até anotar isso aqui. Já peguei o papel. Já peguei isso aqui. Já vou anotar. Nós vamos falar do quê na segunda? Na live das 12 de segunda. Vamos falar da distribuição paga. Gente, não perca. Chama quem você puder. Tá? Chama quem você puder. Chama a esposa. Olha lá, o doutor já está ligado. Isso mesmo. Chama a esposa. Chama a filho. Você é dono de bicicletaria, dono de bike shop, que tem um filho, que tem uma filha. Chama ela para participar do marketing da empresa, que tem uma esposa, tá? Que tem um funcionário bala aí, que gosta dessas coisas. Chama ele para participar da live de segunda, tá? Vou falar de distribuição, de distribuição paga. Hoje eu falei de distribuição orgânica. Então volta e reassista. Estou ficando por aqui. É o El 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 Papo de Bicicletaria com o Samuel. Tu não? Depois nós fazemos essa live ao vivo, tá? Depois eu chamo você para fazer uma live ao vivo, tá? Pessoal, está chegando uma semana aí, tá? Está chegando uma semana aí que eu vou convidar todos vocês para fazer live aqui comigo. Então vão elaborando perguntas aí. Vão se preparando aí. Que eu quero que vocês entrem ao vivo aqui para perguntar aqui para mim, tá? Eu quero que vocês testem o meu conhecimento, beleza, pessoal? Vai, elabora pergunta difícil aí. Eu quero a mais braba. Pergunta braba. Não vem com pergunta fácil não, tá? Eu quero pergunta braba. Daquela que frita. Aquela que frita os neurônios. Aquela que põe dinheiro no bolso, beleza? E aí nós vamos entrar ao vivo e vamos aí responder perguntas bravas. Eu quero um, dois, três pessoas ao vivo aí no mesmo tempo, tá? Dá cinco minutos para cada um e a gente troca uma ideia. Beleza, pessoal? Marketing digital do começo ao final, tá bom? Para você que precisa aumentar o seu faturamento. Para você que precisa aí melhorar os seus resultados financeiros. Para você que precisa vender suas bicicletas, vender as suas peças, tá? Para você que precisa aí vencer aí. Tamo junto, oficina. Para você que precisa vencer o mercado livre, tá? Vamos para cima do mercado livre, gente. Um abraço. Volta e reassista porque tem pedrada nessa live, hein, gente? Essa live foi massa, não foi não? Caramba, eu estou encantado com isso, ó. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto, viu? Até segunda. Ó, fica no meu Stories. Eu estou no Stories lá com vários conteúdos no Stories, tá? Vários conteúdos no Stories, tá? Fica no Stories do Biscicletaria Lucrativa que eu estou trazendo vários conteúdos. Não perca, tá? Para a gente aumentar o nosso faturamento. Vamos aumentar as entradas de dinheiro da nossa loja. Beleza? Um abraço. E aí E aí